Olá, eu sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, tenho 22 anos, tenho cabelos cacheados ruivos, estou vestindo um blazer preto e uma blusa verde e hoje eu venho aqui, em nome da Fundação do Livro Dentro de Ribeirão Preto, conversar um pouquinho com o Fábio Itacique, consultor educacional do Senac São Paulo. Fábio, muito obrigada pela presença, pelo aceite de estar aqui conversando com a gente, é um prazer, é uma honra para nós. Muito obrigado, Ana, eu é que agradeço aí o convite da Fundação, eu sou o Fábio Itacique, tenho 50 anos, a minha ascendência é oriental, então os meus olhos cabelos são puxadinhos, né, meu tom de pele é amarelo, meus cabelos são pretos. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans, apesar de vocês não poderem visualizar isso, né, porque a gravação que estamos com o plano americano, a camisa que eu estou usando é uma camisa social. E vamos lá, as perguntas, fique à vontade. Obrigada, Fábio. Bom, eu queria começar já perguntando para você, se você acredita que o vestibular seria um viabilizador de sonhos, no sentido de que o sonho de muitos jovens e adolescentes seria entrar na faculdade dos sonhos e a partir daí começar a vida profissional? Por que pareça, ir à escola é o sonho de muitas crianças ainda no Brasil, não só por conta da alimentação que é fornecida pelas escolas, mas por conta de sociabilização e também pelo caráter, obviamente, educacional. Para um jovem, ir a uma universidade, às vezes é um sonho tão grandioso, porque no meio do caminho ele tem tantas dificuldades, como, por exemplo, falta de apoio da família, falta de apoio dos amigos ou condições socioeconômicas, que sim, estudar hoje numa faculdade, numa universidade no Brasil é um sonho, realizável. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como você acha que essa questão dos vestibulares, do entrar na faculdade, seria uma utopia hoje em dia, principalmente no Brasil, justamente por muitos jovens não terem acesso à educação de qualidade para conseguir entrar numa universidade? Há uma classificação, tanto quanto antiga, dizendo que nós somos um país subdesenvolvido. E nesse subdesenvolvido, se você não tiver utopia, se você não tiver sonhos de melhorar sempre a sua qualificação, a sua condição social. É uma utopia, se nós pensarmos que é algo que ainda pode ser realizado, que é algo realizável. Eu não gostaria de pensar numa utopia como algo inatingível, algo que o adolescente, o jovem não consiga alcançar. Então, se for uma utopia nesse aspecto, que um dia ele possivelmente vai conseguir alcançar esse objetivo, eu acho bem válido, sim. Eu acho que é um sonho para a gente sonhar juntos, professores e alunos. Perfeito. E a gente encontra na lista de livros dos vestibulares, leituras muito densas, muitas vezes. E eu queria saber de você, se você acredita que esse nível de profundidade nessas leituras já iniciais seria uma forma de aproximar ou de afastar os jovens do hábito da leitura no futuro? Bacana. Vou pensar aqui nas faculdades, nas universidades estaduais do estado de São Paulo. Então, vou pensar em Fulvestre, na USP, vou pensar na Convestre, na Unicamp. A Convestre tem uma flexibilização um pouco maior na escolha das obras. Então, por exemplo, ano passado, na leitura obrigatória, nós tínhamos aí racionais MCs. A Fulvestre adota um pouco mais o critério conservador, mas isso não deve assustar o jovem. Nós estamos aí num período olímpico, é como se um atleta olhasse para as Olimpíadas e dissesse ah, mas é muito difícil chegar lá, então não quero mais ser atleta. Antes de chegar à Olimpíada, ele possivelmente disputou os jogos da cidade dele, os jogos regionais, os jogos estaduais, os campeonatos nacionais, até chegar lá. Então, um jovem hoje não vai realmente iniciar com os livros da Fulvestre, mas ele vai começar com o Ruth Rocha, com o Marcelo Marmelo Martel, vai começar lá com os Cavaleiros de Platto e Planto, com Cecília Meirelles, com Estou Aquilo, com a obra do Monteiro Lobato, por exemplo, até chegar nos livros mais desenvolvidos. Mas cabe ao professor, aos pais, à sociedade, fazer também o ajuste nesse caminho para que ele possa chegar com mais conforto aos livros do vestibular. Certo, Fábio. É muito bonito, muito interessante esse trabalho com a educação, de viabilizar sonhos e que realmente mais jovens consigam adentrar na área profissional de uma maneira mais fácil e também mais acessível. Eu gostaria de agradecer pela sua presença, por essa conversa. Muito obrigada. Em nome da Fundação, eu agradeço principalmente. Eu que agradeço. Se for utopia, se for sonho, vamos sonhar juntos. Vale muito a pena. Obrigada.